Essa é a história de três japoneses que trabalhavam no serviço de Tocacado, não? Toshiro Okuda Tanaka Viajando, perosturada Okuda na frente, tocava perante, chamando o vaca E Tanaka, sempre durado Mistura indo com vaca, tomando cuidado No sincruziriata E nois turês vivia Tocando vaca E nois turês vivia Tocando vaca Nois coria, coria atrás de vaca Outra vez, era vaca que coria atrás de japonês Mas um dia Na invernada Deu uma torovoada Numa deriçada O vaca estourou Nesse dia E Tanaka Tocando vaca Tanaka Seguro vaca, Tanaka Se não se volta para andar em bojo O saponês medrojo, Tanaka Na domingo Na domingo Dero deio Tanaka bebeu Enxucarade saque E porona picadeiro Torerance Atirei no vaca Atirei no vaca Poste o furo da turameu E na furou Que deu Matou meu companheiro Tanaka Eu ficar sozinho Tocando vaca Eu ficar sozinho Tocando vaca Que baita fogo Pega Tanaka Se tarapaiu todo Cabo de baixo de vaca Viajando Perosturada Não toca perante Nem fecharate Ali O furo da Itanaka Nesse teorio Fica Eu toshiro Em toda cidade Que todo mundo Pergunta Dois, três Japonês Só Eu ficar sozinho Tocando vaca Eu ficar sozinho Empurando vaca Agora o japonês O guri sirota Não vai mais Trabalhar com vaca O japonês Vai montar Kitanda Não vai mais Esquentar Moringa Com vaca Vai mandar Apoyo Berinjeira Nabo Em todo o mundo Falou Hoje está fazendo um ano Que eu estive aqui Hoje está fazendo um ano Que eu te conheci Durante todo esse tempo Eu te guardei no pensamento Doze meses de saudade E não te esqueci Vejo que você ainda continua a mesma Ainda muito mais bonita E sempre sorridente Esse seu jeito de ser É o que me causa prazer Deixa toda a minha vida Muito mais contente Bendito seja aquele dia Querida Que eu fui apresentado a você Bendito seja aquele dia Querida Que eu não pretendo nunca esquecer Vejo que você ainda Continua a mesma Ainda muito mais bonita E sempre sorridente Esse seu jeito de ser É o que me causa prazer Deixa toda a minha vida Muito mais contente Bendito seja aquele dia Querida Que eu fui apresentado a você Bendito seja aquele dia Querida Que eu não pretendo nunca esquecer Lá na casa da fazenda Onde eu vivia Achei no chão do terreiro Achei no chão do terreiro Uma sementinha Chegou Chegou como chega A noite ao cair da tarde Veio morar na fazenda Uma caboclinha Graciosa, bela e meiga E na flor da idade E na flor da idade Iniciou-se um romance Entre eu e ela Na sombra aconchegante Deu uma paineira Dei a ela Dei a ela Uma rosa Com muita esperança Que eu colhi De um galinho Daquela roseira Marcamos o casamento Pra o fim do ano Pra mim só existia ela E pra ela só eu Pouco mais de uma semana Pra o nosso edilho A minha flor prometida Doente morreu Arranquei o pé de rosas Na primavera E plantei na sepultura De minha amada Todas tardes eu molhava Com o meu pranto A roseira foi murchando Acabou em nada A chuva foi embora E o sol ardente Matou a minha roseira E secou o meu pranto Só não matou a saudade Da caboclinha Pois eu vejo o sol A imagem em todo canto Por isso é que eu vivo Longe da minha terra Seguindo a longa estrada Da minha vida Procuro viver sorrindo Mas no entanto Eu choro ao recordar Amada querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições E de sonhos loucos Tal qual aquela roseira E a minha amada Eu presinto que também vou morrendo aos poucos Eu tenho sofrido tanto Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor inocente Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança de tudo E eu sou um homem casado Eu sou um homem casado Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou ficar chorando Mas deixar este amor é preciso Ela é criança de tudo O amor inocente O amor inocente não tem juízo Eu tenho sofrido tanto Amando quem não me pertence Ela é criança de tudo Ela é criança de tudo Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança de tudo Eu sou um homem casado Eu sou um homem casado Ela é criança de tudo O amor inocente não tem juízo Eu sou um homem casado Eu sou um homem casado Eu sou um homem casado Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Naquela noite de festa Na noite de São João Ela ficou minha noiva Eu segurei sua mão Casamos, o tempo passou Os filhos foram crescendo Cada vez mais nosso amor Ia sempre florescendo Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Até hoje nós guardamos A grata recordação O nosso anel de noivado Na forma de um coração Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheta do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo Ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda Como se fosse agora Eu no caminho Lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarrar Ficou moderna agora Lindas corvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia Num corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera Ai quem me dera Se eu pudesse agora Voltar de novo Voltar de novo Ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Menina da aldeia Lembro-me ainda Como se fosse agora Eu no caminho Lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou brigar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerros e ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho pegava Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzins, encostados no pé da figueira Todo sábado ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai e eu gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande, e a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião e acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marco saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi Ao passar pela velha forceira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho, reter a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa Eu me aguardava ao ver a fazenda como transformou Quase todos Quase todos nali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram E eu envelheci Que você Minha velha Minha velha porteira Minha velha porteira Também não está Como outrora deixei Seus morões Seus morões pelo tempo ruído No solo caído Também encontrei Já não ouço As suas batidas Seu triste rangido Lembrança me traz Porteira 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 Na realidade Porteira Você é saudade Do tempo Da infância Que não volta mais Você é saudade Do tempo Eu estava num baile cantando Pra esquecer a traição de um amor Quando eu vi Os boêmios dizendo Entra agora no baile uma flor Eu olhei para ver quem entrava E chorei com profunda emoção Vi que era a mulher que um dia Probou a alegria do meu coração Flor do baile Flor do baile É assim que os boêmios a chamam Mas o meu coração que reclama Sabe bem qual a flor que tu és Flor da lama Que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive tristonha murchar Na orgia dos seus cabarets Quando ela com outro dançava Embalados por minha canção O salão O salão se embargou Minha voz Não cantei E chorei De emoção Ao saber Que após tantos anos Onde vim encontrar Meu amor Para mim Ela hoje É uma sombra Mas para os boêmios Do baile É uma flor Flor do baile É assim que os boêmios a chamam Mas o meu coração que reclama Sabe bem qual a flor que tu és Flor da lama Que fugiu do jardim do meu lar Hoje vive tristonha murchar Na orgia dos seus cabarets Ganhei um passarinho Foi meu amor que me deu Vivia sempre sozinho De tristeza ele morreu Nunca mais Ele cantou Mas que saudade Ele deixou Para meu sono Despertar Mas como é triste Ganhei um passarinho Foi meu amor quem me deu Vivia sempre sozinho De tristeza ele morreu Meu pai Meu pai Nunca mais Ele cantou Mas que saudade Ele deixou Para meu sono Despertar Mas como é triste É triste Mas como é triste O meu viver Ver o dia amanhecer Sem ouvir o seu cantar Ainda tenho Ainda tenho uma esperança De gozar dos seus carinhos Também tenho uma lembrança Caça do meu pobre Passarinho Do meu pobre passarinho Nunca mais Mas como é triste Ele cantou Mas que saudade Ele deixou Para meu sono Despertar Mas como é triste É triste Mas como é triste O meu viver Ver o dia amanhecer Ver o dia amanhecer Sem ouvir o seu cantar Ainda não É triste Ainda tem É triste Coração que ama não guarda segredo Também não tem medo e fala a verdade Sei que és casada, mas te quero bem Eu queria também ter a sua amizade Já quis ser alegre, mas nada consigo Por trazer comigo uma dor no meu peito Por ver seu marido sempre te abraçando Às vezes beijando, eu sinto despeito Eu fico pensando na sua beleza Porque a natureza te fez bela assim Pra eu ser feliz, me responda então Se o seu coração também gosta de mim Eu sinto ciúmes e tenho desejo De provar um beijo dos lábios seus Se amar condena, estou condenado Por ter cobiçado o que não é meu Se vive com outro é comprometida Pois temos na vida um destino igual Nosso olhar cruzado encontraram Depois foi assim pra nós dois Um encontro fatal Não pude esquecer e dormindo sonhava Que te abraçava e na hora acordei Suspirei pensando que tinha sonhado E apaixonado por ti eu fiquei Por ser escasada não és prisioneira De qualquer maneira sentir a ilusão Seu marido pode olhar onde anda Mas ele não manda no seu coração Não quero com isso destruir dois lares Podemos amar e viver separados Guardar o segredo é tudo o que peço A ti eu confesso, também sou casado Vou sozinho caminhando Pela praia relembrando quando por aqui passei contigo Eu estava tão feliz, eu cantava tão alegre Com você aqui bem junto a mim A canção que ouço agora é a mesma que outrora Eu cantava com prazer As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Nestas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto um grão de areia E o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você Ao rever nosso barquinho Sinto ainda mais sozinho Não suporto recordar De um verão tão colorido Que hoje já nem faz sentido Oh meu Deus, por que eu fui voltar? Nesta praia ensolarada Lembro triste a minha amada Que sorrindo ao entardecer Aquele sorveteiro do carrinho Já me viu chorar baixinho Nestas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto um grão de areia E o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejado De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você Que sorvete Eu vou partir, vou nessa madrugada Ver minha namorada, que mandou me chamar Eu vou pegar, minha besta Ruana Trago a Curitibana, que está no Paraná Adeus, adeus, minha companheirada Olhe minha boiada, até quando eu voltar Eu vou buscar, a cabocla serrana Linda Curitibana, com quem vou me casar Quando cheguei, tendo um golpe doído Ela tinha morrido, para o céu foi morar Quanto chorei, minha sorte tirana Adeus Curitibana, e adeus Paraná Música Adeus amor, eu já comprei minha passagem Sei que você não vai pedir pra mim ficar Nem tampouco desejar-me boa viagem Pois já tem alguém ficando em meu lugar Sei também, você não vai sentir saudades A minha ausência, pra você jamais importa E por isso eu vou dizendo adeus querida Minha viagem só tenta e não tem volta Adeus, meu grande amor, adeus Vou cruzar muitas fronteiras Não pergunte mais por mim Adeus, meu grande amor, adeus Se vou agir desta maneira Você mesma quis assim Nesta vida muitos perdem, outros ganham Com você, meu grande amor, adeus Com você o tempo todo eu perdi Noutro lugar talvez a minha sorte mude Noutro lugar talvez eu possa até sorrir Música Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga, é o ditador O seu saldo, para mim foi devedor No balanço, no balanço que eu fiz Seu coração está fechado, não recebe mais amor Adeus, meu grande amor, adeus Vou cruzar muitas fronteiras Não pergunte mais por mim Adeus, meu grande amor, adeus Se vou agir desta maneira Você mesma quis assim Música Música Só mesmo por um milagre Poderei te esquecer Só mesmo por um milagre Se por este amor eu não morrer Te amar demais é uma cruz Que eu carrego Junto de ti eu teria vida Não é vida, vida que levo Tô me enganando E eu chamando Por ti Minha querida Tu Me desprezando E eu te amando Mais que a minha própria vida Minha querida Ei, morena caprichosa Esse teu orgulho É cruz que carrego Te amar demais é uma cruz Que eu carrego Que eu carrego Junto de ti eu teria vida Junto de ti eu teria vida Não é vida, vida que levo Tu Me enganando E eu chamando Por ti Minha querida Minha querida Minha querida É chegada tardezinha O dia logo se vinda A igreja está tão linda Igual as filhas de Maria Mas para mim que padeço Nada no mundo é bonito Porque o dinheiro maldito Comprou quem tanto eu queria A noiva está chegando no altar Com outro ela vai se casar Mas na hora de dizer o sim Ela olha entre a multidão Ninguém sabe qual é a razão Só eu sei que seus olhos estão Procurando por mim Desde os tempos de Cristo bendito Que o ouro maldito supera o amor A filha não me deu valor Não condeno a moça coitada Que foi obrigada com outro se casar Eu condeno um homem de estudo Que põe o dinheiro acima de tudo E cria uma filha pra negociar Que põe o dinheiro acima de tudo Que põe o dinheiro acima de tudo Desde os tempos de Cristo bendito Desde os tempos de Cristo bendito Que põe o dinheiro acima de tudo É por isso que o pai de família Que vendeu a filha Não me deu valor Não me deu valor Não condeno a moça coitada Que põe o dinheiro acima de tudo Que põe o dinheiro acima de tudo No dia que eu me casei Dei um bapapá danado Casei na delegacia Lá do nosso povoado O juiz que me atendeu É um famoso delegado O padre com a cerimônia Foi um bando de soldado Meu sogro foi testemunha Com revolte carregado Se acaso eu dissesse não Eles tinham me matado Um casamento forçado Muitas vezes não é ruim Eu sofria pelo mundo Hoje eu vivo num jardim Sei que eu não quis casar Mas eles quiseram assim Dormo num colchão de mola Já não dormo no capim Brigo muito com a mulher Mas a briga vai ter fim No dia que eu bato nela Já meus cunhado bate em mim Trabalhar eu não trabalho Não dou bola pra ninguém Sustenta a filha dos outros Eu acho que não convém Gosto de viver encostado Sempre nas costas de alguém Vida boa igual a minha Não é qualquer um que tem Lá na casa do meu sogro Vou vivendo muito bem Ele trata da mulher E trata de mim também Canto moda de viola Para não ouvir pro Chico O velho até suspira Dos ponteados que eu repito O velho que era pão duro Já deixou de ser ridículo Viver nas costas dos outros Eu levo a vida de rico Fome eu não faço mesmo Sem dinheiro eu não fico Pra viver sem trabalhar Precisa ser pão de pico Quando prendemos na gaiola Um passarinho Se ele pudesse nos dizer Assim diria Porque prendei-me nesta cela Para sempre Porque tirou-me da floresta Onde eu vivia Vendo distante o céu azul Eu me recordo Daquele tempo que eu voava livremente Tinha o espaço sem divisa E sem fronteira E a largura do horizonte Em minha frente E hoje o homem ao me ver aqui cantando Não imagina como está meu coração Esse meu canto é um lamento de tristeza É o meu modo de chorar nesta prisão Como estará o botão da flor vermelha Que eu esperei desabrochar de madrugada Como estará o lago azul e as verdes matas Aquele pé de mar na caberão da estrada Se para o homem eu cantei sem cobrar nada Vê o meu canto Ferninar um filho seu Porque levou-me para longe do meu ninho Onde sem nada o meu filhinho morreu E hoje o homem ao me ver aqui cantando Não imagina como está meu coração Esse meu canto é um lamento de tristeza É o meu modo de chorar nesta prisão E hoje o homem ao me ver aqui cantando Quando chega a primavera Eu vejo minha tapera Toda enfeitada de flores A rosa me faz lembrar do porto Paranaguá Aquele ninho de amores Da igreja do Rocio Onde o Romero pediu uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocio cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro da natureza e floresceu Num lindo campo de rosas Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueram Onde a virgem do rosário Aos aflitos atendeu Como orvalho que caiu Santa virgem do rocio Este nome recebeu Quando chegam Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá Ao deixarem o navio Vão a igreja do Rocio Suas bênçãos implorar Pedindo felicidade Se acabe a tempestade Que desaba sobre o mar Pede paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lar Santa virgem do rocio Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansais de mostrar Pela graça recebida A lembrança prometida Os Romeiros vão levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Esperança Jesus Que desce Quando eu marcar com a tua Que desce Ta na minha casa Que desce E aí